Fala pessoal, estamos aí para uma resolução de exercícios, correto? De função exponencial e inequação exponencial. Bom, vamos começar pela função exponencial. Nós estamos aí com o nosso módulo 40 e exercício recomendado número 1 para vocês. Turminha, observa o seguinte, nós temos aí uma resolução já em azul, né? Vamos acompanhá-la bonitinha. Então, considerando a função real definida por f de x igual a 2 elevado a x menos 2. Faço o que se pede. Esmoço o gráfico da função. Turma, primeira coisa, eu vou fazer o gráfico dessa função, mas eu vou começar ali pelo 2 elevado a x apenas, tá? Que no caso ali é aquele gráfico pontilhado que aparece ali na nossa resolução em azul, tá certo? O gráfico de 2 elevado a x é um gráfico padrão, ele é justamente aquele gráfico que está ali. Quando você faz menos 2, lembra de situações anteriores, principalmente na função modular. Esse menos 2 significa que o gráfico vai descer duas unidades. Então, aquele ponto de referência, que é o 1, ele desce duas unidades e vira menos 1. Olha lá o menos 1 ali, olha ali, o menos 1. Então, ele vai cortar o eixo y ali no menos 1. E você vai desenhar o gráfico, só que um pouco mais abaixo. Ponto, finalizou. Então, aquele gráfico ali, que eu agora vou botar em roxo, né? Acho que é roxo essa cor. Opa! Essa aí ficou horrorosa. Mas olha lá, acho que é roxo essa cor aqui, ó. Aquele gráfico ali fica sendo o gráfico da nossa função. Beleza, joinha? Show de bola. Determine o conjunto imagem e o domínio. Olha, o domínio são os reais, né? Por quê? Porque o gráfico é infinito para a direita e ele é infinito para a esquerda. Então, o domínio são os números reais. A imagem. A imagem também, você vai ter o quê? Olha, você tem ali, lembra aquele gráfico em vermelho? Aquele gráfico em vermelho, ele vai beirando o eixo x. O gráfico vai infinitamente para a esquerda. Como ele vai descer duas unidades, esse eixo horizontal, né? Que é chamado de assíntota, em que o gráfico vai beirando, ele também desce duas unidades. O eixo x está exatamente no y zero. Então, como ele vai descer duas unidades, ele vai para o y menos 2. Então, repara que ali embaixo, eu tenho ali a minha assíntota passando ali no menos 2. Então, a imagem da função vai ser o quê? Todos os y para cima do menos 2. Por isso que está ali, a imagem y pertence a reais, tal que y é maior do que menos 2. Correto, pessoal? Então, beleza. Vamos para o exercício de recomendar o número 2, que está exatamente aqui do nosso ladinho, né? Considere a função real, definida por g de x igual a 2 elevado a x, a menos x, né? Mais 3. Deixa eu trocar de cor aqui, tá? Vamos colocar aqui uma cor laranja para falar diferente do outro. Então, primeira coisa. Esboça o gráfico da função. Turma, primeiro. Quando você olha para a função g de x igual a 2 elevado a menos x, eu tenho um erro aí. O que é o erro? A função exponencial, ela tem um expoente x. O x, né? Ele tem sinal na frente positivo. Não posso ter o menos x. Então, toda vez que você se deparar com um x negativo no expoente, você tem que trabalhar essa base. O que ele fez ali? Repare. O 2 elevado a menos x, ele trabalhou e botou 1 meio elevado a x. Justamente, porque o expoente negativo, ele inverte a base. Então, o 2 passa a ser 1 meio. Então, nós temos ali, né? Aquela situação que diz, g de x vai ser igual a 1 meio elevado a x mais 2. Gente, se é 1 meio elevado a x, trata-se de uma função decrescente, correto? A função decrescente, 1 meio elevado a x, ela está representada nesse ponto filhado ali, ó. Então, você tem ali o eixo x, né? É o gráfico que ele está fazendo assim, né? Aquele ponto filhadinho ali, tá? Então, deixa eu só apagar aqui, né? Porque o gráfico não pode subir. Então, ele vai beirando. Perfeito? E o mais 3 significa o quê? Ele vai subir, né? Então, essa horizontal que está ali no eixo x, né? Ela vai subir 3 unidades. E vai lá para o nosso 3. Tá? A zona é isso aqui embaixo, né? Deixa eu apagar. Então, olha lá. Ela sobe. Ela sai do zero e sobe até o 3. Justamente aquela linha horizontal. Então, a imagem passa a ser acima do 3, né? Y real, tal que Y é maior do que 3. O domínio, a mesma coisa. O domínio, ó. Infinito para a direita, infinito para a esquerda. Então, o domínio são todos os números reais. O que aconteceu aqui, né? Beleza? E, gente, eu não falei da monotonicidade, né? Mas, isso também precisa dizer que ele é crescente, decrescente ou constante. Correto? Então, essa é uma função decrescente. Bom, a nossa próxima questão a trabalharmos é a questão número 3. Observa 3. Eu note que ela está com uma resolução bonitinha para a gente também. Tá certo? Então, ó, eu tenho uma função f de x que vai ser a mais 2 elevado a bx mais c. Então, ele contou uma historinha ali. Tá feio aquilo, não tá? Tá feio aquilo ali. Turma, essa questão eu não vou fazer passo a passo, não, tá? Nós temos a resolução. Só para falar o seguinte, ó. O gráfico de f intercepta os eixos coordenados nesses pontos aqui, ó. 1, 0 e 0 menos 3 quartos. O que eu vou fazer? Do mesmo modo que a gente faz com função afim lá, quando você tem, passando por dois pontos, você substitui os pontos na função. Então, nesse primeiro ponto aqui, lá naquela função f de x, no lugar do x eu coloco 1. No lugar do f de x eu coloco 0. Então, você vai ter uma equaçãozinha exponencial. Nesse outro ponto, a mesma coisa. No lugar do x você coloca 0. No lugar do f de x você coloca menos 3 quartos. Isso vai te gerar, turma, um sisteminha, tá? Para você resolver e aí você vai desenvolver, tá? A resolução está exatamente aqui do lado. Então, você olha com carinho e a gente vai chegar junto nisso aí, ok? Vamos para a questão número 7, que foi um outro recomendado. eu vou só falar rapidamente com vocês sobre a questão número 7. Turminha, olha a questão 7 aqui, ó. A questão 7 eu separei porque ela é de suma importância por causa do expoente menos x, né? Gente, cuidado. A primeira ideia que dá é, ah, Leandro, essa função exponencial é uma base maior do que 1. Se a base é maior do que 1, ela é crescente. Mentira, gente, tá? O expoente menos x não pode acontecer. Então, essa função, tá? Ela vai ser, na verdade, a função g de x igual a 1 terço elevado a x. Trata-se de uma função decrescente. Beleza, galera? Essa é a observação que eu tinha a fazer. Vou falar com vocês. A próxima questão é a questão 9. A questão 9 tá aqui em cima. Tá aqui, ó. O computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo. De modo que seu valor y daqui a x ano será a que multiplica k elevado a x. Caramba, Leandro, o que eu vou fazer com isso? Que loucura. A e k são constantes positivas, ou seja, são números. Se hoje o computador vale 5 mil reais e valerá a metade desse valor daqui a dois anos, seu valor daqui a seis anos será? Gente, observa o seguinte, né? Não preciso saber quem é o A, não preciso saber quem é o K. Eu preciso fazer o seguinte. O valor, o computador vale 5 mil reais. Daqui a dois anos, ele valerá a metade. Ou seja, ele vai valer 2.500 reais. Só que, veja bem, isso significa que o computador ele reduziu a metade do seu valor no intervalo de dois anos. Ele quer saber quanto ele vai custar daqui a seis anos. Turma, você concorda que daqui a seis anos vai ser daqui a dois, daqui a dois e daqui a dois? Opa! Daqui a dois anos, com mais de dois daqui a quatro, com mais de dois daqui a seis anos. Então, quando passar esse primeiro período, de 5 mil, ele reduz a metade. Passa a ser 2.500. Quando passam mais de dois anos, ele passa dali a metade de 2.500. 1.250. E depois, quem é a metade de 1.250? 625 reais. Ótimo. Opção no letra A. A letra A é a nossa resposta. 625 reais. Beleza, galera? Então, em exponenciais, a gente vai ficando por aqui. Tá ok? Então, a gente vai passar agora para inequações. Bom, pessoal, falando em equações exponenciais, nós teremos ali, ó, a primeira recomendada, número 1. Turma, a inequação é um assunto bem simples, tá? Nós temos ali, ó, pi. Quanto vale pi? Aproximadamente 3,14. O que interessa para a gente é, é uma base maior do que 1. Se é uma base maior do que 1, a gente vai resolver a inequação mantendo o sinal da desigualdade. Ou seja, x menos 1, né, que é o primeiro expoente, é maior do que 5 menos x. E aí, ó, desenvolvimento da desigualdade. Vamos partir para a questão número 2. Aí do ladinho, olha lá, questãozinha também teórica, né? Nós temos ali, a base agora vale 0,1. Note, 0,1 dos dois lados, não tem muito o que fazer. Mas sabemos que a base está entre 0 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal da desigualdade. Então, aquele 2x mais 5 será maior ou igual a menos x mais 7. Note ali, ó. 2x mais 5, maior ou igual a menos x mais 7. E aí você desenvolve. Nunca esquecendo de botar como resposta o conjunto solução. Bom, depois dessa questão, a gente vai para a questão número 6. A número 6 também, ó. Dá uma focada nisso aí, tem uma resoluçãozinha aí também, tá? Mas vamos focar na questão número 6. A questão número 6 está aqui, ó, pra gente. Tá? Vamos falar rapidamente sobre a 6. A questão número 6, turma, é uma questão bem tranquila. Eu quero resolver a equação, né? A base é maior do que 1. Então, basta pegar o expoente menor do que o expoente. Então, bem tranquilo. A número 7, a mesma coisa. Só que a base agora se encontra entre 0 e 1. Então, a gente vai inverter o sinal. Então, aquele menos 2x mais 2 será menor ou igual a x menos 10. E aí você desenvolve, né? Dá uma equaçãozinha simples pra gente desenvolver. Tá certo? E depois da série, a gente vai pra questão número 9. Então, ó, vamos partir pra 9. Na 9 está lá uma aqui coladinha. Leandro, o que eu vou fazer numa situação dessa? Eu não sei. Ali é 0,5 e do lado está 1. Leandro, 1. Não esquece que o resultado 1 é a potência de qualquer número elevado a 0, galera. Exatamente. Então, você vai ter o teu 0,5 que está elevado a 1 menos x. Qualquer? Correto? 1 menos x. Maior do que. No lugar daquele 1, eu vou botar 0,5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Ponto. Acabou. Porque a partir de agora, o que você tem? Você tem ali as duas bases, né? Bases são iguais, estão entre 0 e 1. Então, eu vou fazer a equação invertendo o sinal. 1 menos x será menor do que 0. A gente vai inverter, vai desenvolver e vai chegar lá na nossa resposta correta. No caso aqui, fica sendo o quê? Fica sendo x maior do que 1. x maior do que 1. Opção letra A. E para finalizar, a questão número 11. A questão número 11, a gente vai chegar aqui para finalizar o nosso dia de hoje. E eu vou deixar indicada também a solução. E aí, quando você olha para essa questão 11, já consegue enxergar alguma coisa? Hum, legal, né? Essa questão 11 aí, olha lá, olha aquele 4 elevado, opa, olha aquele 4 elevado a x ali. Aquele 4 elevado a x, galera, está parecendo muito o quê? Ora, 2, vou passar aqui para cima, tá? 2 elevado a x elevado ao quadrado, correto? Lembra? 2 ao quadrado elevado a x que a gente inverte as duas potências. Fizemos isso já em equações exponenciais. Então, nós temos ali, ó, menos 12 que multiplica o nosso 2 elevado a x mais 32 menor do que zero. Turma, uma equaçãozinha tranquila também, tá? Você vai pegar esse 2 elevado a x e vai chamar de y igualzinho lá nas equações. E teremos y ao quadrado menos 12y mais 32 é menor do que zero. Então, isso trata-se de uma inequação que você vai resolver normalmente, tá ok? No final, no lugar do y, você vai colocar 2 elevado a x para encontrar o valor de x. Beleza, galera? Então, por hoje é só, né? E, vamos lá, vamos trabalhando, vamos estudando bastante que sabedoria é poder.